Já trabalha no campo de defesa com André Bebel, a bola bate no Cid Júnior, camiseta número 10 lateral para o time de laranja, Adriano faz um fair play com André Bebel. Comigo não tem jogo ruim, até agora 0x0. A bola tá com a lenda Marcos Pipico que bota no campo de ataque na metade do gramado para Jô Vitor Lapichola, sofre o tranco no ombro com o ombro com o Ricardo Gostosão e o Maguinho cobre o lateral para o time de laranja. Tem que abrir, tem que abrir, senão a entrega é paçoca. Rodrigo Branco recebe no campo de defesa, ele para, ele pensa, ele olha, mas prefere tocar para André Bebel jogando de língua. Entregou a paçoca, entregou a paçoca, Andréas Pereira, olha aí, corrige Rodrigo Branco, no tapinha do Vitor Hugo, quase que pinza Andréas Pereira, cruza, na boca do gol, Lapichola corta. Já vai ligar contra-ataque na metade do gramado para Marcos Pipico e toca para a leva do jogo. Bate daí, meu amigo, bate daí, limpou, há a chance, tocou no meio das pernas do Cid. Lapichola, bateu, estão brincando, estão brincando, estão brincando, tiro de meta. Estão brincando, Ismael, estão brincando. Estão brincando, dá para fazer logo. Houve desvio, lá vem o drone, vamos ver quem sobe. Estão brincando, já dá para ter saído dois gols aí. Vai cruzar a bola na boca do gol, Evandro Júnior. Está marcando o árbitro ali, olha, com a camisa do São Paulo dos Bambis. Já que o Sambatata está no apito, Evandro Júnior, olha o gol! Bola só! Bola no final, além da Marcos Pipiu. Camisa de número 20, faz 1x0, no cruzamento rasteiro venenoso de Evandro Júnior, 1x0. E segue o jogo, Adriano, filho da Cambata, na 9, toca para o Eto, camisa número 10. Conta Marcos Pipiu, já tenta ligar o contra-ataque, pode matar o segundo gol. Nada, segundo a bitagem. Ricardo Gostuzão vai tentar o gol de empate. Chuta, tiro de meta! Tiro de meta para Rodrigo Branco. Rodrigo Branco vai trabalhar no campo de defesa. Vai escolar a bola para Eduardo, filho da Múmena 6. Recua para Rodrigo Branco. Bota na quarta zaga com André Bebel. André Bebel pincha na bola. E entregou a paçoca! Assance! Minha, nossa senhora dos gols perdidos! Que isso, Vitor Hugo! O que é que tu vai dizer para a tua noiva e para a tua mãe? Inspiradora dos teus gols debaixo das traves. Tiro de meta para Rodrigo Branco. Time de laranja vencendo por 1x0. Paguei geral! Paguei geral aqui! Paguei geral, bandicão! Lá vai Evandro Júnior, time tá na alegria. Time de laranja. Toca para Eduardo. Eduardo passou. Bota na ponta direita. Tô sentindo o cheiro do segundo gol. Corta a recada do Gostuzão. Ele vai tentar ultrapassar metade do gramado. Pede a bola para Evandro Júnior. Recupera novamente o Ricardo Vital. Souza. Vai tentar ultrapassar metade do gramado. Bota para Vitor Hugo. Que vai tentar o gol de paz. Corta. Além da Marcos Pipinho. Fazendo o corte. Já tá bagunçando. Lá vai Vitor Hugo. Toca para o Cid. Bate Cid. Bate. Bate. Tiro de meta. Rodrigo Branco já tá com a bola na mão. O juiz aponta o centro do campo. Ergue o braço. E o time de laranja vence o jogo. E bota o time de verde limão pra sentar. Morre, cara.